Mais um vídeo por dentro da Alta Elétrica Estamos com essa BMW aqui A gente fez um serviço de alternador nela Servicinho simples, normal Estamos aqui com esse Dodge aqui Esse Dodge aqui é do Gêmeos Racing Veio aqui pra gente poder fazer a ligação de nitro dele Esse daqui é um carro que já foi recordista já Em várias pistas que ele andou no Brasil Esse daqui é dos próprios donos da oficina Tem a ver ali que pra ligar essa parte que são as duas válvulas de De nitro dele Essa aqui é a válvula de purga dele A gente já fez um Um chicote nele, ainda vamos trocar por malha náutica, mas como vai ter Arrancado esse final de semana Então tá sem tempo pra poder Fazer o sistema de malha náutica A porta abre aqui A porta é de fibra Ele é todo preparado Instalado o FuelTech pra poder controlar a ignição Foi montado lá o sistema de relézinho lá de baixo Ele usa uma bateria de 16 volts Usa um câmbio automático Então é isso aí Olha lá os pneuzão dele Ele usa paraquedas também Agora esse Voyagezinho aqui ó Voyage ficou pronto também Muito conservado, muito novo esse carro É do dono da Atra Veículos Tem carrinho aqui só pra brincar Aqui foi instalada a FuelTech E foi feito um chicote novo todinho pra ela Esse aqui é um chicote simples, sem malha náutica Não é um carro assim de alta performance É um carro turbo forte, mas não é um turbo B É um carro todo preparado Ali no console tá a FuelTech FT200 e um wideband Ali aquele botãozinho vermelho lá na chave do limpador Aqui é lá o pré-corte Mostrando mais é porque é o carro O carro é muito novo Voyagezinho quatro portas Muito liso de lata Estamos aqui com Esse aqui não é dojão não Lebaron Ele veio aqui também montar nitro nele Esse daqui ele já é injeção eletrônica Ele usa oito bicos Aquele outro lá é carburado Esse daqui é injetado Agora foi montado o sistema de nitro nele Estamos ainda montando Ainda tá em acabamento o carro Olha lá Tem uns banquinhos conches e tal Todo bem trabalhado esse carro A lata dele também é muito lisa Tem umas rodas weld Pneuzão Estamos aqui com a Suprema também A Suprema aqui terminamos Parte elétrica dela Isso aqui é uma Suprema de manobra Vamos usar ela só pra ficar rodando E fazendo as manobras Foi colocado aqui ó lá Seis bobina de Gol G6 Foi feita toda a parte elétrica dela Ela tem a parte elétrica original Foi escondido todo o chicote dela O original passa um bolo de fio ali Esse aqui tá tudo escondidinho A fiação O copo fica mais limpinho Também foi montada a FuelTech nela FT400 Aí fez a ligação do painel Contagir os reloginhos ali Parte elétrica dela funciona tudo Tem a gaiola Tem uns banquinhos conches Esse aqui é do amigo do Do Lucão aqui É do preguinho Ele gosta de fazer outras manobras aí Então é isso aí Enquanto é isso pessoal Até o próximo vídeo E aí